e olha só meus amigos e minhas amigas feito aqui toda a escavação minha gente a gente fez a escavação aqui esse a gente fez aqui essa inclinação aqui eu usei tudo borracha tem um vídeo não sei se eu vou lançar ele a gente fez um deslocamento e eu ia fazer esse burro aqui mas agora eu vou fazer um canto aqui para me deixar esse cano aqui sem completar para uma possível aqui uma possível uma manutenção se der algum entupimento alguma coisa como é que é um cano colocar um cano de descarga colocar um plano de um cano antigo colocar de 75 não colocar de 100 milímetros não posso completar tem que fazer aqui um canto gente havendo aqui feito aqui todo esse serviço preparação do 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 terreno batido aqui os níveis gente aí eu vou mostrar para vocês como fazer o certo para o contrapiso tá bom vou passar para vocês umas dicas legal como é que tem que ser feito para vocês que não tem conhecimento vamos lá para o canal zé maria lima que agora a gente vamos fazer esse contrapiso aí você vai decidir se você quer esse contrapiso nível ou com queda aqui no caso eu vou dar uma queda de um centímetro só só para não empossar nesse canto porque vai ser coberto certo então não precisaria nem se eu pôr muita queda vai ficar meio torto para as para as mesas cadeiras eu vou dar um mínimo de caída um centímetro no máximo que é pequenininho entendeu é pequenininho que vou fazer quase o nível mas aí você faz do jeito que você quiser se a sua casa é um centímetro é dois é três vou mostrar para vocês como é que a gente faz quando a gente quer dar caída por exemplo aqui aqui está aqui esse canto eu quero que esse canto fique a caída para o outro lado tá bom vou mostrar para para onde para vocês para onde é que eu quero a caída olha só o meu canto é aqui ó aqui aqui já tirei todo o o barro ali ó ali é o canto da casa e aqui gente eu vou querer a caída para esse outro lado ali ó ali eu já vi a caída vai ser toda para cá gente porque aqui é a minha horta certo ali temos umas latas uns vasos e aqui nós temos aqui uma madeira que era de um pé de coco que tinha aqui então eu quero que a caída para cá então gente o meu ponto o meu ponto chave é esse aqui ó vou medir aqui para vocês quanto que vai dar o meu ponto chave aqui para vocês verem mostrar para vocês lembrando que a caída é para cá tá bom vocês que não tem costume vamos agora com zé maria que vocês vão aprender agora minha gente vamos lá olha só então aqui esse canto aqui gente eu tirei o nível esse canto aqui deu um metro e dez ó um metro e dez aqui embaixo um metro dezesseis significa que lá no canto eu vou ter que deixar com metro e quinze entendeu porque lá no canto tem que estar subindo então sempre onde na parte mais alta temos que diminuir entendeu no que nós diminuímos levanta olha já aqui tá com aqui ó aqui tá com um um e dezesseis se eu vou levantar um centímetro para o em quinze significa que o piso lá levantou ok entendido olha só zé maria lima aí dando uma dica legal para vocês que estão começando agora não então não tem conhecimento tá bom vamos lá olha só nós não tinha combinado aqui que era um e quinze ó então um e quinze certinho aqui ó um e quinze aqui ó um e quinze certinho aqui gente olha só então um e quinze para a minha base aqui é esse tijolinho aqui ó vou mostrar para você aqui ó a minha base aqui é esse tijolinho ali ó aqui ó eu deixei você olhar certinho ó tá naquele tijolinho lá ó ó certinho lá então aqui ó com um e quinze gente tá bom ó um e quinze ó entendeu aparentemente tá com dezesseis porque a cama a câmera está alta mas se eu baixar a câmera aqui vocês vão ver que tá certinho tá bom olha aí ó então aqui ó um e quinze aí ó certinho em quinze e lá embaixo ó tá no no tijolinho aquele tijolinho tem cinco centímetros é a altura do meu contrapista tá bom eu dei uma cavadinha que significa que eu vou ter que baixar o chão é tempo eu tenho que deixar o chão com cinco centímetros ali para baixo ali tá o tijolinho sempre tá em cima do tijolinho de barro então significa que eu tenho que cavar o chão mais um pouquinho o tijolinho tá um pouco enterrado tá ali é meu nível ó um e quinze do jeito que a gente tem combinado ok então é assim que faz porque lá tá dando um e dezesseis então se lá tá dando um dezesseis para mim deixar uma querinha para lá eu tenho que deixar aqui com um e quinze vamos que vamos né olha só aqui também tá com um e quinze ó ali ó o que que acontece olha lá embaixo tá no chão tá encostado no chão então ali eu vou ter que cavar cinco centímetros e deixar um tijolinho que é o contrapiso para gente fazer tá bom olha só então é isso aqui que nós temos que fazer todinho então é é legal aqui tá bom e olha olha só aqui ó um e quinze aqui ó e ali tá na régua ó gente tá na régua certo então essa da régua para baixo vai ficar o contrapiso entendeu entendeu e aqui do mesmo jeitinho ó um e quinze e ali ó a régua está torcendo com o meu pé aqui ó entendeu olha só então ali ó da régua para cima um e quinze entendeu todinho com um e quinze e descendo para cá que vai ficar com um e dezesseis aqui nesse ponto aqui ó lembrando ó a parte que vai ficar mais alta aqui aqui a parte de baixo um e dezesseis para onde vai vir a água quando lavar e lá vai ficar com um e quinze certo olha só então tá bom minha gente ficamos por aqui que olha só começou a garoar começou a garoar então eu tenho que parar entendeu o que é que acontece pois então minha gente ficamos por aqui olha só a treina eu tenho um vídeo dela aí ó ó ficou legal né ó então então assim gente um forte abraço economizei 37 40 reais uma treina de dez metros anos entendeu entendeu então assim se gostou da da dica aí gente forte abraço começou a chover agora tem que parar tá bom foi tchau tchau seu like gente foi